Lúcio Caldeira traz os destaques e analisa o mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. De acordo com o C-Café, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, as exportações brasileiras agora em 2020 continuam em ritmo acelerado. Em outubro, o Brasil bateu recorde histórico para o período, exportando 4,1 milhões de sacas. Aconteceu o mesmo para o quinto bimestre do ano, ou seja, setembro e outubro, que atingiram 8,3 milhões de sacas exportadas. Também recorde para o período. E no acumulado do ano civil, janeiro a outubro, o Brasil acumula 35 milhões de sacas exportadas. Muitos acreditam que o Brasil deverá superar o recorde de exportação de 2019, quando exportou 40,7 milhões de sacas. A gente lembra que o Brasil exporta café para 122 países e que é o país líder em exportação de café no mundo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.